Se for aprovado no Senado, o Eduardo Bolsonaro vai entrar na história. Será o embaixador mais caro da história do Brasil. Notícias hoje publicadas pelo Estadão e pela Folha mostram que o presidente Bolsonaro está realmente, mas realmente, realmente empenhado em aprovar o filho no Senado para a embaixada nos Estados Unidos. E quando se fala aqui em empenhado, é o seguinte, cargos e emendas parlamentares, traduzindo dinheiro público. A Folha informa que houve um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele, Davi, seja o grande articulador dessa aprovação. Ele está conversando com vários senadores e, claro, pedindo quais são as demandas. E o resultado é o seguinte, se ele for aprovado, tem um fato novo na história do Brasil. Será o embaixador mais caro de nossa história, porque não há registro de que se tenha envolvido um governo inteiro para poder apoiar o embaixador. E aqui tem um fato também óbvio. Mesmo que o Bolsonaro ganhe, ele vai sair perdendo e perdendo feio. E por motivos óbvios. Primeiro, que as pesquisas mostram que o eleitorado dele não gostou da ideia. Não gostou da ideia porque, óbvio, está só no clientelismo. Segundo, o Eduardo Bolsonaro sequer fala inglês direito. Imagine, sequer fala inglês direito. É um favor de pai para filho. E para completar esse escândalo, escândalo, ele está usando dinheiro público para provar o filho como embaixador. E ele passou a campanha inteira, inteira, dizendo que não faria esse tipo de jogada. Não só está fazendo, como está fazendo para favorecer um filho dele. Ou seja, não tem nem palavras para falar isso. Isso é de um absurdo, é de uma falta de senso. É como se o Bolsonaro não tivesse o único assessor de bom senso para dizer, olha, primeiro, indicar o filho, mesmo que ele fosse competente, mesmo que ele fosse competente, ia ser complicado. E para completar esse rolo, está usando dinheiro público para conseguir dobrar o Senado. E para completar todo esse rolo, mais um detalhe que é super importante. Se você pega as pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, você vai ver que a reeleição do Donald Trump não está nada, nada certa. Aliás, está incerta. Em várias pesquisas, ele perde para pelo menos três candidatos democratas. E a única argumentação, mentirosa, claro, mas vai lá. A única argumentação que o Bolsonaro tinha é que o filho dele tem boa relação com o Trump. Imagina que cascata isso daí. De qualquer forma, vamos pegar que isso daí fosse verdade. Nem isso vai sobrar se o Trump não for reeleito. Ou seja, eu acredito que essa coisa do Bolsonaro com o filho foi a maior bobagem contra ele, não só contra o país, que ele fez em toda a sua gestão. E aí